Olha o que estrago, o VKS Sadak consegue levar o primeiro, o FSZ busca mais dois e agora volta de novo a tensão que soa, tozinho no mundo, tem a flecha para cima dele e bom, bala na cara, bom trabalho do Saci, 10x4 VKS. Bom, meu entrosamento com o Sadhack foi pensado bem antes do time se formar, conhecendo ele pelas rankings, vendo um pouco as strings dele e tal, deu para ver como é que funcionava a cabeça dele. Está jogando muito o time, tipo, se não fosse por ele, eu acho que a gente não estaria onde está agora, né? A partir do momento que eu conheci ele, eu já tive aquela vontade de jogar com ele, que eu sabia que ia ser muito fácil em relação à IGL, né? Então, eu queria abandonar essa função, passar para outro cara que era mais experiente, poder jogar o meu jogo mais solto e aprender um pouco mais com ele também. Eu não sei se a gente é o melhor do país, sabe? O que eu acho é que a gente ainda está começando. Falar que a gente é o melhor time do país hoje é um pouco mais complicado, porque a gente realmente não enfrentou os grandes times mesmo, como a Gamelanders e também a FURIA. Foi um começo muito bom, né? Mas, pelo momento, a gente será top 5 do país, mas ainda tem muito trabalho pela frente, então estamos aí, né? Eu acredito que o motivo da gente estar tão forte hoje, em pouco tempo, né? Juntos, acredito que seja a experiência que cada jogador tem, né? Em questão de outros jogos, assim, todo mundo já jogou campeonato, já venceu X títulos. Eu sei que eu sou da Argentina, né? Mas nossa comunicação, tipo, é muito fluida, é muito fluida. Também o fato de que a gente tem um playbook, né? Tipo, seria, temos muitas estratégias em todos os mapas. O fato de que a gente tem muita sinergia um com o outro, eu joguei muito tempo com o FDC. Então, acredito que, por conta dessa experiência toda, a gente está conseguindo uma evolução bem rápida, comparada ao normal, assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri